Vamos embora gente, olha esse, esse é o desafio da reportagem, esse é o desafio da reportagem, a gente tá mandando na área rural, vai encontrando os cachorros pelo caminho, não quero deixar nós passar, simbora, vai simbora, ele é até bonita, ele tá aqui, tá aqui tomando conta, tomando conta aqui das casas, vamos seguindo, vamos seguindo filmando, fazendo a caminhada, o nosso sertão tá maravilhoso, deixa eu mostrar esse cenário aqui ó, olha que cenário bonito ó, fotografei esse cenário recentemente, tá difícil viu gente, não é fácil não, você caminhar, caminhar em área assim que tem cachorro, mas nós vamos fazendo aí, eita, agora apareceu um bocado, veio um pra receber os outros, vamos ter que passar, vamos embora. Juntou os três agora, eita, esquadrão, esquadrão caramelo, eu vou ocupar aqui que eu tenho que ter, tem que ter cuidado né, vem do meu, olha o outro ali, vai botar isso aqui pra esquerda, dois aqui, passa, não pode vacilar não, senão eles, senão eles mordem, então vamos seguindo aí a nossa estrada, deixando os cachorrinhos pra trás, deixando os cachorrinhos ali pra trás tomando conta da casa, vamos seguir aqui pela estrada, filmando um pouquinho da nossa caminhada aqui pelo sertão, vocês estão vendo tá muito bonito, que é a vegetação de Caatinga, a Caatinga sertaneja, quando todo ano né, dá essas chuvas, e aí o sertão fica aí, essa floresta linda que vocês estão vendo ó, olha como fica bonito, tudo verdinho, deixa eu caminhar mais um pouquinho pra vocês verem aqui, que cenário legal, espero que vocês estejam gostando né, de tá caminhando conosco pela natureza do sertão, eu saí cedinho hoje, que eu ainda tô com os problemas de saúde, tô saindo mais cedo pra poder não pegar sol né, e graças a Deus hoje o dia amanheceu, o dia amanheceu mais frio, temperatura mais fria, ó que lindo, bonito nosso, feito os pássaros aqui voando, a gente é só ir curtindo o canto dos pássaros, ó, estão brigando, eles estão brigando, brigando ou brincando né, ó, cenário lindo, então é isso gente, aquele abraço, Cabo Joaice, TV Vaqueira, o sertão, se liga aqui, a gente mostrando aí, os desafios da caminhada nas áreas rurais, onde tem cachorro, tchau, aquele abraço.